Maurício dos Teclados, o homem que toca com o Safadão, que toca com todo mundo e toca com o Bruno Pereira também. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, meu filho. Graças a Deus. Como é que você tá? Tudo em paz. Feliz em ter você aqui na sexta-feira acordando cedo, né, rapaz? Não acordando não, mas sem dormir ainda. Sem dormir, aí dá-se virote, foi? O que me deu? Ah, pai, esse é dos meus. Deu um virotex, mano. Se eu fosse dormir, era até as quatro da tarde. Se fosse dormir aí, teve que pegar direto, né? O povo que tá em casa quer ouvir você. Arrocha aí. Maurício dos Teclados, canta, meu filho. E dou a quem doer, no caso eu. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade. De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Maurício dos Teclados, ao vivo. Quando você me toca, me arrepia a pele. Minhas palavras não me cortam mais o pé. Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade. E eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem. Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. E dou a quem doer, no caso eu. E dou a quem doer, no caso eu. Vou ir embora com minha ficha limpa de saudade. De cabeça erguida, eu vou sofrer, mas não vou recair. E dou a quem doer, no caso eu. Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Maurício dos Teclados. De Buna Lini. De Buna Lini. Onde ele é cacau. Maurício dos Teclados. Eu te amei demais, eu me entreguei demais Nessa história só quem perdeu fui eu Mas eu não volto atrás, eu vou ficar em paz Vou sabendo que você está aí De boca em boca, de cama em cama Tocuando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral Achou que eu ia sofrer, mas deu mal De boca em boca, de cama em cama Tocuando amor, só que ninguém te ama Tá sem respeito, perdeu a moral E hoje o que cê tem de mim é uma boa sorte, tchau É malzinho falando de amor E você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E nem me disse que é o fim É hora de ser feliz Não te quero É malzinho falando de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugiu da rotina, perdi uma bebida Porque afinal o que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizar Não é porque a gente não deu certo Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho da dor Sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou me ver Eu vou me deixar Eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Mauricinho dos teclados Esse é comigo ao vivo aqui Mauricinho dos teclados O homem que toca em toda João Pessoa Meu amigo Toma um cafezinho já Pra você estirar no filme Eu tô tentando Você tá sufrido né Não para não Quantas horas ligado direto O que Cacau não fizer comigo Ninguém faz Mas quantas horas ligado direto Já Mauricinho Vai fazer ainda 24 Fez ainda não Tocasse ontem Aonde você tocou ontem Toquei ontem lá no Container Bar Lá no Gayser Container Bar Conheço sim E após toquei uma particular Lá em Jacumã Nossa Uma particular lá em Jacumã E hoje você toca aonde meu filho Hoje ainda eu toco lá No Boteco Prime Lá no Alto Matheus Amanhã durante o dia Eu toco no Boêmios Bar Boêmios Bar Conheço também À noite toco lá no Bar do Chefe Antigo Chopin Conheço também Do Campo dos Santos Domingo toco no Espeito Mestre Bahia Durante o dia À noite Espeito Mestre Cristo Segunda Boêmios Bar novamente Segunda da ressaca Que ninguém tem ressaca Verdade É E você tá com história Que vai pra Cancún no México Que história é? Se Deus quiser Dia 16 Dia 16 eu tô viajando Dia 16 Dia 16 a 24 Olha só no dia que você estourou aqui Com safadão meu amigo O cabra tocou com safadão Tocou e cantou Daqui a pouco você vai tocar essa aqui Novamente pra gente aqui E um forró pra gente dançar Fique aí Fique aí Não sai daí não Porque são 7h52 Música Música Tchau, tchau.